Olha só que passarinho, pentelho, em cima do pelicano. Ó, esse pelicano não tá nem voando pra pegar peixe, quer ver? Ele pega dali mesmo, quer ver? Ó, 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 até que ele voou agora, vai mergulhar, vai mergulhar. É que não dá pra mostrar o papo dele, parece um papo de anjo. Ó, um gol lindo. De novo. Whoa. Whoa, what is that? Look at him, he's going there. Oh, my God. Oh, my God. Ha, 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 ha. Whoa. What is that? Opa. Tchau.